O que quer dizer? Tudo no café, tudo no que basta. Isso! Pra você! É a Mariana, meu amigo, que eu vou cantar pra você. Oi, Mariana, que bom, você! Não, não vem cá, Mariana, que eu vou cantar com as guardas de novo, mas não é nada, hein? Não é nada, não é nada. Não vai pra vocês, né, do salão. Ih, gente, tá só jogando ninguém, né? Não, não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. As pães, as pães, as pães, vencer, a minha filha de mal na dor, encontrando joia e preparando o túnel. As pães, as pães, as pães, as pães, a minha filha de mal na dor, O que é isso? O que é isso?